Cris Franklin é uma infoprodutora bem conhecida no universo de infoprodutos que recentemente fez um lançamento utilizando uma estratégia pouco convencional nesse contexto que foi a utilização de influencers globais como o Gustavo Lima e a Simone Simari e hoje a gente vai falar a Verdade Unicrua sobre essa estratégia. Em linhas gerais, quando esses grandes produtores, infoprodutores no mercado digital eles buscam influenciadores para divulgarem os seus produtos na maioria das vezes são influenciadores que já tem algum nível de envolvimento com marketing digital dessa forma quando a audiência está para ver uma oferta está para ver a comunicação dessa galera eles já esperam que algum produto vai ser promovido que algum produto vai ser oferecido para nós, na nossa visão, talvez o grande trunfo de uma estratégia como essa tenha sido ela pegar pessoas que têm uma desconexão gigantesca com esse mercado e fazer com que elas façam essa oferta uma vez que o público talvez esteja mais de guarda baixa vai ser mais receptivo em função dessa galera ter um carisma elevado enfim, ter uma conexão interessante com o público-alvo que no final das contas é o grande objetivo aí. E ela trabalha também focada num público de baixíssimo nível de consciência o tipo de produto que ela está vendendo é ganhar dinheiro com a internet começa com marketing digital bem aquela linha do fórmula de lançamento que é basicamente ganhar muito dinheiro com a internet para pessoas comuns então faz sentido nessa linha focar em pessoas que atingem um público de pessoas comuns que não são pessoas do nicho do marketing digital por exemplo, a gente já conseguiu fazer uma estratégia de influenciador muito bem sucedida que foi através do gestão 4.0 traz bastante retorno para nós até hoje mas é bem específica buscando um público bem específico para nós não faria sentido fazer uma estratégia com o Gustavo Lima porque o nosso público não é o público que o Gustavo Lima atinge é o público de massa e em linhas gerais nesse universo raramente se vê utilizar globais que a gente chama, que são esses influenciadores de massa porque em linhas gerais a gente não está querendo atingir a massa como foi o caminho que ela tomou se o seu negócio tem como atingir essas grandes massas a estratégia pode ser válida sim e seguindo a linha de raciocínio que a gente normalmente utiliza no Verdade Noicrua que é trazer para você uma visão um pouco mais crítica acho que vale a pena fazer duas grandes ressalvas aqui a primeira delas, até sendo repetitivo com o que eu disse um pouco antes é que se o teu público-alvo é de fato essas grandes massas e fazer uma estratégia com esse tipo de influenciador ou global vai trazer algum tipo de resultado ela pode ser assertiva sim dados os motivos que a gente já falou o público está de guarda baixa ele não espera que aquela oferta vai vir daquela pessoa e também porque já tem um nível, uma conectividade grande com aquele personagem e uma outra ressalva importante a ser feita é para o público em si se você consome conteúdos de marketing digital se você consome outros conteúdos, não necessariamente de marketing digital mas você vê globais e grandes personalidades oferecendo aquele produto, mantenha o teu nível de consciência alto não caia numa oferta que muitas vezes não vai te fazer bem só porque o fulano ou o ciclano passou a ser a cara daquele produto daquela oferta e por aí vai outro aspecto importante em relação a isso é a questão do custo para conseguir fazer muitas vendas através da internet falando um pouco da oferta, como normalmente a gente fala obviamente não é fácil ganhar dinheiro com a internet não é uma coisa para qualquer um como muitas vezes é colocado nesse tipo de lançamento de infoproduto na prática é muito caro, pensa quanto foi o gasto mesmo que por algum motivo muito difícil tenha sido barato essa ação, que provavelmente não foi não é em linhas gerais fácil, barato de fazer qualquer coisa através da internet em larga escala tu consegue fazer em pequena escala e olhe lá com muito trabalho ou tu vai ter muito tempo para investir ou muito dinheiro para investir nesse caso a gente está falando de se ter muito dinheiro para investir então toma cuidado com essas ofertas fazem parecer tudo muito simples e na prática não são, a gente tem vários vídeos do Fórmula de Lançamento aqui especificamente falando um pouco sobre a verdade no crua nesse aspecto dessa estratégia em linhas gerais também e esse é um disclaimer que vale deixar muito claro que a crítica aqui não é quanto às possibilidades que o marketing digital oferece para você que quer ganhar alguma coisa com a internet e sim a agressividade das ofertas que muitas das vezes não condiz com a curva de aprendizado com a curva de investimento, seja de tempo ou de dinheiro que vai ser necessário para que você tenha algum tipo de resultado portanto mantenha o teu nível de consciência de crítica principalmente criticidade alto e você certamente vai fazer boas escolhas aí em linhas gerais a estratégia de influenciador no caso do influenciador global ela é muito antiga, muito natural de ser utilizada a linha de globais é menos utilizada no marketing digital devido ao custo, obviamente está falando de grandes audiências e grandes custos então antes de necessariamente partir para uma estratégia dessa a utilização de embaixadores ou de influenciadores de nicho pode ser um caminho interessante inclusive eu tenho um podcast aqui na V4 Compra no V4 Cash com o Brasil Paralelo que a gente fala bastante lá de como eles utilizaram influenciadores de nicho para conseguir fazer bons lançamentos a praticamente custo zero pois todos eram pós-pagos no estilo de afiliado não necessariamente o pré-pago que provavelmente foi nesse caso se você acha que esse vídeo trouxe um conteúdo relevante no sentido de que vai te ajudar como empresário a tomar melhores decisões na hora de encontrar possíveis influenciadores para o teu negócio ou como consumidor final na hora de escolher um curso de repente uma formação para começar nesse mercado do marketing digital não deixa de curtir não deixa de compartilhar esse conteúdo para que ele chegue ao maior número de pessoas obviamente se você discorda do que a gente trouxe aqui fica aqui abaixo nos comentários para que a gente possa debater um pouco mais sobre o assunto em linhas gerais se você tem uma empresa e precisa de ajuda para escolher a melhor estratégia dentre as diversas que é possível ser feita através da internet para vender através da internet a V4 Compra pode te ajudar se você é profissional de marketing quer trabalhar com marketing de uma maneira mais científica e mais profissional conheça o cientista do marketing ou a franquia da V4 Company links para essas soluções estão aqui na descrição sou o Denner Lippert fundador da V4 Company eu sou o Gabriel Robiatti equity partner da V4 Company e o nosso negócio é vender o seu e o meu mestre e o meu mestre e o nosso37 e o meu mestre com o girlfriend